Galera, estamos aqui numa das principais avenidas da cidade de Barreiras Seria cômico se não fosse trágico Nós vemos aqui constantemente os carros fazendo manobras arriscadas Capaz de causar um acidente grave Barreiras que é considerada capital do oeste, cidade do futuro Está aqui, olha os carros desviando por lá Todos desviam pela parte de lá Veja a situação E aqui é a cidade do asfalto, a cidade da pavimentação Também a Embasa tem grande responsabilidade por isso Esse trecho aqui fica perto de um posto de gasolina E ninguém toma providência Isso aqui já se arrasta por mais de 15 dias Vamos lá prefeito, toma providência Fiscalize, gerencie Porque o cidadão não merece pagar seus impostos E ficar desse jeito